Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal Aninha Santos Oficial. O vídeo de hoje é ensinando vocês a fazer uma massinha caseira. Então pessoal, eu tô aqui, já separei os ingredientes pra mostrar pra vocês. Gente, esses aqui são os ingredientes, ó. Uma colherzinha, farinha, óleo de cozinha, água, sal e cola. Cola colorida, cola glitter, né? Pra dar uma corzinha e um potinho pra fazer. Então deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal e me segue aqui nas redes sociais. Pra edição, solta a vinheta, ativa. Então pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a farinha, despejar. Não peguei tanta farinha porque é a primeira vez que eu tô testando essa recepção que tá se derrata, né gente? Pelo menos não vai ter tanta coisa, né? Mistura um pouquinho a farinha, dá uma misturadinha a farinha. Então, né? Vai sujeitinho, né? Depois coloca água. No caso eu era pra sair uma xícara de água, né? Mas como eu não tenho xícara... Eu tenho xícara, né? Mas eu não vou sujar, né? Então, eu coloquei aqui um copinho de água, sal, sal e óleo de cozinha. Taca dentro da farinha e tudo aí. E agora você mistura. Gente, eu não sei muito bem a textura que é pra ficar, mas eu sei que quando eu desligar do pote, você já pode pegar na mão. Mexe bem, mexe bem, mexe um pouquinho aqui dentro, hein? Mexe tudo até ficar bem lindinha. Ó. A minha dessa ficou bem, sabe, rala. É tudo raladinho, assim. Mas quando eu desligar do pote, já é um ponto legal. Ó. Ó, gente, não desligar na mão. Só que você tem que pegar bem. Aí desligar, mexe pote. Ah, ela já desligou do pote. Gente, eu tô com medo de sujar mesmo. Eu tô com medo de sujar não. Gente, ela já desligou do pote. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, quando tiver mais uma vez, vem essa textura aqui, ó. Vocês podem ver se você vê, ela já desligou do pote. Eu vou mexer mais um pouquinho, gente, porque eu não quero que desligue na minha mão. Mas ela não tá desligando na mão, por enquanto. Ó, gente. Tá assim, ó. Tá tipo, ó. Ó, bicho. Quando você fazer o cookie, acha que é bonito. Então, você mexe bem, mexe bem. E vai virar essa massinha aqui. Eu vou desligar na mesa, mas eu tô com o cookie. Ah, eu tô com medo, gente. Ela não tá grudando na minha mão. Ela tá normal. Ó, ó. Deixa eu mexer na boca pra mostrar pra vocês, ó. Ela só gruda bem quando você, tipo, mexe bem. Sabe, quando você coloca por dentro mesmo. Aí ela gruda. Mas assim, quando você toca nela, assim, ela não gruda não. Então, eu acho que esse já é um ponto legal pra você tirar. Mas, ó, tem que gostar. Dá de grudar. E ela já desligou do pote, então acho que eu já vou colocar na mesa mesmo. Ai, gente. Gente. Eu acho que não é isso. Gente, acho que ela tá no ponto legal mesmo. Porque, sei lá, não tá parecendo a massinha. Gente, eu vou despejar ela dentro do pote de novo. Eu acho que o pote que eu coloquei. Então, eu vou despejar tudo dentro do pote de novo pra mexer mais. Gente, eu acho que ainda tá meio molho. Eu acho que não. Ela tá meio molho ainda. Dá pra ver bem pela textura dela e tudo mais. Porque ela tá bem molinha, gente. Então, eu vou... Colocar na farinha. Vamos pegar a farinha dentro do pote mais. Agora eu vou despejar tudo aqui. Peguei bastante farinha. Pra saber... Ah, agora eu acabo muito antes que eu esqueço de massinha, gente. Agora eu vou pegar a farinha aqui, ó. Tá meio maluco ainda não. Mas, gente, não tá muito com a farinha de massinha. Agora tá. Olha isso. Ah, cuidado. Acho que agora sim, gente. Eu posso despejar na mesa. Vou até limpar, sabe? Porque aqui é sujeito. Mas eu vou colocar uma coisa mais pra cá pra... Demais, pra não sujar, né? E, gente. Tá parecendo uma massa de bolo. Sabe aquelas massinhas de bolo? Quando você tá fazendo bolo. Tá parecendo isso? Agora eu vou colorir, pessoal. Vou colorir, ó. Tá aqui, tá mais um pouquinho. Lá pra tudo aqui, gente. Tá? Enquanto eu limpo a mesa... Com a massinha, né, gente? Ela tá parecendo muito tipo uma massa de pizza. Sabe, ó. Massa de pizza, sei lá. A gente vai fazer pizza, gente. Ela não fica... Ela não fica, tipo, sabe? Ela tá bem molinha, gente. E deve ser mexer bem nela. Então, eu acho que é um já um pouco legal. E ela tá bem molinha. Agora eu vou colorir com cola colorida. Deixa só... Cola colorida de cola blitz, hein? Meu cachorro, gente. Então, eu vou limpar aqui minha mão bem pra pegar a cola, né, gente? Mas tá saindo isso aqui. Gente, ela grudou a minha mão, vai ficar com a mão meio oleosa. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem, tá, gente? Ela não tá grudando muito na mão. Tipo, ela só tá grudando um pouquinho, sabe? Não de ficar aquele negócio sujo. Você fala, ó, eu vou lavar a mão, gente. Pra pegar a cola, a gente tem que começar a chorar, né? Não é isso que nem eu levo. Um negócio vai ver outro. Gente, é uma peça de muito gostadinha. Mas eu aconselho, mas eu aconselho você, sei lá, usar a mãozinha. Porque é super oleoso, gente. Você tem óleo, né? Então, eu vou separar aqui a linha de esparte. Porque agora a gente vai... Como é? Porque agora a gente vai colorir. A massinha aqui não precisa comer tudo mesmo também. Tudo bem. Dividi aqui a massinha em três, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A massinha. A massinha, né? A massinha. Agora eu vou começar com o verde. Fazendo minha cor favorita, tem de água, né? Não vejo esse que é feito. Não vou usar tanto, gente. Não vou usar tanto, porque cola verde, né, gente? Ai, nossa. É porque tá escorregando, gente. Eu acho que amanhã, pessoal, que eu vou deixar um lugar fechado, ela pode ficar melhor. Mas, sabe, consistência melhor. Pronto, já passei aqui a cola. E eu acho que já pegou bastante, gente, a cor, assim. Ai, meu anel. Gente, ela tá ainda meio volvente, tá? Mas, com o tempo que você vai mexendo, ela vai pegando textura, tá, gente? Ela não pegou cor, tá? Ainda tá do mesmo jeito. Eu acho que a cola verde não pega, gente, não. Acho que ela não pega cor, né? Ela sabe que ela tá meio molinha ainda. Ó, deixa eu ver se eu for. Ela tá meio molinha ainda. Não tá parecendo tanto assim, assim, de modelar. Mas, eu vou te ver que ela tá ainda meio molinha. Você passa um pouquinho mais pra mim. Gente, como eu acho que a minha ainda tá meio, sabe, molinha? Assim, lá, molinha? Ela tá molinha, né? Eu vou pegar mais um pouquinho de farinha daqui. Uma massinha. Deixa eu ver aqui uma massinha, né? No caso. Deixa eu ver aqui uma massinha. E, pessoal, pra ela durar mais, eu aconselho que vocês vão colocarem ela em um lugar fechado. Porque se vocês colocarem em um lugar aberto, pode durar mais rápido. Mas tá bom, tá, gente? A mesa tá... Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e manda aí pros seus amigos pra eles aprenderem como se faz. Tchau, 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 tchau.